Olá pessoal voltamos aí com vocês para a continuação do nosso vídeo a gente mostrou explicou bastante aí para que a galera entenda que nem sempre o vazamento de uma máquina pode ser ali ó pode ver aí pessoal tá limpinho porque aí não há vazamento tá pessoal quero explicar bem para galera que a galera entenda que muitas vezes tem vazamentos aí olha aí tá novinho zerado não há vazamento aí no tubo tá pessoal nenhum vazamento então neste rolamento neste retentor não tem vazamento e nem problema mas o problema se tornou bem maior que isso tem que arrancar inteiro tirar tudo porque o problema tá aqui nessa pontinha tá vazando aqui dentro olha aqui a água tá saindo por aqui pessoal porque a água sai por aqui porque o tubo na parte de cima ele deu infiltração e ali dentro olha o barro tem a lama né nojento né pura terra pura água e isso aqui aconteceu porque o tubo na parte superior deu desgaste teu desgaste e então como deu desgaste a água entra por lá e acaba enchendo essa caixinha de água vazando o óleo na roupa que o óleo daí como quando enche dentro aqui de água a máquina tá virado ao contrário quando enche de água a água antes de conseguir passar aqui para baixo ela empurra para cima o óleo né na água fica embaixo olha em cima então acontece o que aquela sujeira aquele óleo que sai para cima é enche mancha toda roupa né principalmente as roupas mais claras ficam todas manchada de óleo então com o tempo aí quando a pessoa continua usando às vezes não manda arrumar fica sofrendo perdendo algumas peças de roupa mas acaba usando mais tempo e isso acaba afetando mais ainda daí danifica aqui porque a água tira a graxa né faz a graxa sair para cima com o tempo sai tudo aí vira esse barro que essa lama o que aconteceu com essas peças aqui ó e isso aqui é tudo lama água vazou aqui também vou mostrar aqui ó olha essa parte aqui que é a base da máquina olha aqui ó olha como é que tá isso aqui isso aqui é tudo lama água sujeira que desce com esse trabalho da máquina fazendo aí né olha a sujeira gente olha a sujeira galera olha que coisa incrível que fica horrível vamos dizer assim né tá porque que fica assim porque cai água graxa e óleo tudo para baixo é tudo danificado olha aqui aí cá em cima desta polia e esta polia tá também minada de barro lama olha aqui essa água cai em cima cima da polia e faz com que mole a correia e aí a correia coitada tá aí a correia ela fica encharcada de água lambuzada de água e óleo a máquina começa o que patinar a máquina perde a força lava mais devagar centrifuga mais devagar então quer dizer a máquina fica completamente ruim e não é só isso que acontece essa correia quando gira faz um chuveiro aqui debaixo da máquina assim ó para lá e para cá faz um chuveirinho e esse chuveirinho faz isso aqui ó e apodece os pés da sua máquina e olha aí às vezes você olha a sua máquina por fora ela tá até bonitinha essa aqui ainda tá mais ou menos né se você olhar por fora você vai ver uma lata mais ou menos assim tá até mais ou menos tá sujinha né mas ela tá inteirona por fora mas é porque você não consegue olhar aqui por baixo é mas se você virar a máquina você vai ver o patamar aqui é só ferrugem só ferrugem só ferrugem todos os pés e aí essa água ainda prejudica o motor que tá bem na cara aqui ó pega toma banho de água o tempo todo e a bomba e o atuador também que a outra peça vítima d'água que são peças elétricas que ficam sofrendo esse banho de água suja né e ninguém merece né e agora vamos continuar o vídeo agora vamos colocar o nosso sacador aranha ali e vamos tirar é esse mecanismo aí tá vamos tirar é vamos soltar o mecanismo usando o sacador essa aqui é uma ferramenta apropriada para esse tipo de coisa e esse sacador tem facilidade de tirar o mecanismo né vamos lá eu gosto de trabalhar com esse sacador tem outro ali mas eu prefiro esse porque ele tem a rosca bem grossa então ele é rápido é rende mais a rosca grossa rende mais aí você coloca ele aqui botou a chave que gente já é dois palitos para sair vamos ver tem que tirar todo ele para colocar tá pessoal esse que é o detalhe né a rosca inteira soltar ele totalmente fora para poder encaixar ele aí e a mão não sempre fica cheio de graxa que eu falei vai pegar na graxa mesmo às vezes ele entra bem e às vezes tem bater olha aqui nesse sexto foi legal porque com certeza tá bem colocar bem certo colocar na máquina então não precisa bater agora vamos ver e agora vamos ver se as patinhas vão dar certo essas quatro patas aqui ó e não pegam muito certo mas depois de encaixar tudo bem encaixou agora vamos ver se encaixou bem né agora vamos colocar a buchinha aqui ó e já vamos pegar uma chave 19 para apertar aqui vamos achar uma 19 onde tiver uma 19 a gente vai tá pegando tá pessoal tem várias chaves muitas chaves que mais às vezes a 19 não tá bem na mão tem horas que ela dá uma sumida aqui às vezes deixa no carro às vezes joga no chão às vezes está numa partilheira ou outra né vou apertando mais um pouco a mão e ainda tá indo e agora a gente vai ver onde está a chave 19 na verdade eu peguei duas chaves 19 lá em Paranaguá para trazer e eu acho que eu esqueci acho que eu não coloquei na caminhonete mas a gente tem algumas outras por aqui que dá para usar também vamos ver onde é que eu acho uma chave 19 pessoal pessoal nosso dia a dia aqui é bem complicado é procurando chave o tempo todo pega e deixa no lugar errado às vezes a gente não guarda no lugar certo vamos ver se está aqui ah eu acho que eu encontrei uma olha aqui encontrei duas uma vez só isso que é problema e não é só isso tem mais umas quatro cinco chaves 19 é porque há vários modelos chave olha aqui ó essa é perfeita vou começar a deixar ela ali vou pintar ela de uma cor bem viva que enxerga de longe eu vou apertar e eu acredito que esse cesto vai sair logo é porque a gente tem um pouco de vontade que ele saia logo eu espero que não dê nenhum problema né porque se tiver tudo aí certinho eu espero que esteja tudo certinho até agora não fez nenhum sinal de sair eu vou dar umas batidinhas pessoal porque eu não gosto quando isso aqui demora para sair se ele ficar muito forte para sair muito pesado agora é deus já tá saindo ainda bem eu ainda só meia volta ia bater não precisou bater quando dar esse estouro significa estou saindo agora vai ser fácil ó uma delícia ó pronto tá na mão saiu fácil demais agora para desenganchar aqui tem que dar umas pancadinha porque na mão às vezes não sai porque é bem firme esse negócio aí todo mundo vai pegar prática com a gente né pessoal olha aí maravilha né tá aí a mecânica ou seja o mecanismo saiu de boa só que esse mecanismo minha gente já foi o rolamento é novo 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 é isso que é incrível ó rolamento novo e aqui ó ó uma folga tremenda aqui ó ó ó você botar água aqui ela acaba de entrar aqui e sai aqui direto e aí e aqui também tem uma folga danada para o lado assim não pode ter folga pode ter para cima e para baixo ó mas assim não pode na horizontal não pode tá então esse essa peça que já se foi e infelizmente é um tubo que tá zerado também ó tá não tem valeta nada aqui mas também não presta mais a única coisa que eu posso aproveitar aqui se eu tirar cuidado é o rolamento que ele tá bom vamos ver se ele sai fácil tem rolamento que sai fácil tem algum que eu tenho que passar uma lixinha ali e eu acho que esse aqui não seria mal porque tem alguma sujeira ó pessoal muitas vezes você sofre para tirar o rolamento quando for tirar o rolamento faça isso aqui ó antes de bater para tirar o rolamento faz isso aqui ó bem isso ó ó ó ó uma lixa novinha fica lisinho limpinho olha aí tá provavelmente o rolamento vai gostar de sair passa mais pouquinho Tá legal E aí se tiver um pouquinho de pressa Quer que ele saia mais fácil Passa um pouquinho de óleo, spray, qualquer coisa aqui Um lubrificante Eu não vou passar nesse aqui, tá? Mas se precisar eu volto e passo Mas eu vou experimentar bater nesse sai E eu vou mostrar pra vocês Eu não tiro com sacador Porque eu não tenho um sacador próprio pra isso Então eu bato aqui, ó Só que tem que saber bater pra não danificar o tubo Mas no caso desse tubo que não presta Não teria problema Olha aí Olha como aquela lixa ajudou Tá saindo já Tá vendo? Chega a fazer barulho, ó De tão ruim que tá isso aqui, ó Tá vendo, pessoal? De tão foldado que tá aqui, ó Presta mais Beleza, agora O que a gente tem que fazer agora? A gente vai olhar pra um mecanismo Que seja parecido com ele Tá? O tubo é do mesmo comprimento Mas tem que ser do mesmo comprimento também O eixo aqui, ó Ó, mede aqui o eixo Se o eixo for igual Você pode colocar Tá? Mesmo tamanho Porque tem alguns que você coloca e fica aqui, ó Um mais comprido, outro mais curto Porque é outro modelo Então não dá certo Agora aqui, gente, ó Tudo certo Tudo certo E esse tubo aqui é semi novo Não tem desgaste Tá ótimo Tá? Não pode errar Né? Não pode errar Ninguém tem direito de errar nesse tipo de trabalho Fazer um negócio bem feito Pra não ter problema Aí Foi aqui Esse aqui vai ser colocado no lugar do outro A medida é a mesma Tudo é igual A única coisa que não pode ficar ali embaixo É o cesto Porque se eu deixar o cesto ali Na hora que eu colocar o tubo O tubo vai entrar no cesto E quando entrar Ele vai apertar um pouco E aí vai ser ruim de tirar Então é melhor tirar ele de baixo E depois recolocar Tá? Vamos fazer o seguinte Olha aqui Tiramos o cesto fora Agora Como não vaza nada de água em cima Vamos colocar o rolamento de volta O retentor já está no lugar Cuidar pra não danificar ele Ó Vamos bater esse rolamento pra baixo aqui, ó A gente vai fazer o rolamento Encaixar certinho ali, ó Olha ali A gente não bate no rolamento Como uma coisa que fira ele Tem que bater com ele Com uma coisa grande Assim, ó Que pegue e não passe por dentro dele Que ele possa abaixar Sem se machucar Tá? Como o martelo Se você sabe bater Você pode bater Porque o martelo Não vai bater dentro do rolamento Vai bater nas bordas dele Meio ruimzinho Vai descer A gente sabe que desce Vai ter um pouco de cada lado Até pelo barulho A gente conhece Que ele acabou de descer Encaixou Bom Já que ele encaixou Agora A próxima peça É o mecanismo Que vai ser colocado No lugar daquele outro Tá ok, gente? Então a gente não pode perder E mostrar tudo isso Pra vocês no vídeo Só pra concluir Pra vocês aí, galera Não posso fazer tudo Em um vídeo só Porque é muito longo o vídeo Então eu preciso Encerrar esse vídeo E volto com vocês E o próximo vídeo Vocês vão ter Continuação E o final Desse trabalho Muito obrigado E até Daqui a pouco Eu quero pedir pra vocês Uma coisa Se inscreva no canal Compartilhe os nossos vídeos Ajude esse canal Serão muitos E muitos E muitos vídeos No decorrer do ano Pra que vocês aprendam Consertar Praticamente tudo E tem mais novidade Logo A gente vai estar Criando outras coisas Aí no canal Pra sempre